A CIDADE NO BRASIL 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 Eu cheguei aqui com 9 anos de idade Não lembro a data Estou com 52 Eu vim morar com a minha avó Em 2003 Foi em 2003 Eu assumi a associação Eu lembro Na época Eles Viam com aquelas Combuca Cheia de peixe Distribuia para a gente O caju era um É claro As coisas eram precárias Mas não tinha tanta Poluição como agora Não tinha Tinha mais espaço Mais liberdade Entendeu? Então depois foi Foi crescendo A coisa foi Empresa para lá Empresa para cá E foi destruindo O que tinha de mais rico Aqui no caju É isso A colônia de pescadores Isso aí foi Foi a A A pior coisa que pode acontecer Aqui no 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 caju Entendeu? Então ela sobrecarrega Na parte técnica A CIDADE Ela nos Qualquer coisa Ela vem nos atender Agora Na parte de manutenção De fazer um levantamento Se a água tá boa Pra ser Né É Ingerida Isso aí Bruno Não existe Não existe Ela é preta Ela tá contaminada Né Eu Eu digo que tá contaminada Porque ali Para cavalo Ali para cachorro E quando chove Água em poça Porque antes Não tinha empresa Como tem hoje E o caju Sobrevivia Agora Você vê pessoas Com problema de 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 Pulmão Pessoas com problema de É É Respiração Né Problemas respiratórios A poluição aumentou E ninguém faz nada Ninguém faz nada Entendeu? Aqui merecia Uma clínica de família Uma clínica decente Entendeu? Quando você Eu fui pra Pra cidade Eu demorei Mais de duas horas Eu demorei mais de duas horas Pra chegar lá Imagina uma pessoa aqui Passando mal Entendeu? Ela vai chegar lá Já morreu Como já teve caso aqui De pessoas morrer dentro de casa Morrer no caminho Pra mim foi muito importante Porque eu já tinha Eu já tinha uma curiosidade De entender melhor o trabalho de vocês Que a gente vê na televisão Nossa! Eles estão defendendo o lado errado Etc Entendeu? Às vezes a gente vê uma situação Assim Num impacto assim Não vê história E Eu conversei muito com Com as meninas que estiveram aqui Eu acompanhei até uma entrevista com essa senhora Né? Que elas resolveram Eu esqueço o nome dela Muito gentil Então Ela passou pra mim Uma autoconfiança Muito grande E Que o morador Quem mora em comunidade Ele precisa Ter esse conhecimento Dos seus direitos Entendeu? Então quando vocês entraram aqui Eu falei assim É uma boa oportunidade De estarem aqui dentro Estarem conhecendo Porque Quando Nós Estivemos Buscando Os nossos direitos Eles vão poder nos apoiar E vai saber Que a gente está lutando A gente está Realmente lutando Pelos nossos direitos Entendeu? E eu não esperava Que vocês voltassem Não sei se Deve pra você Porque Alguns órgãos Vem aqui É uma vez só Eu tenho uma mania De dizer que é curiosidade Né? Eles vêm conhecer A comunidade É só E vão embora Mas E esse Porto Maravilha Eu Às vezes eu fico pensando Se eles pudessem Eles botavam Sabe o que? Um muro Para nos separar É loucura minha? Mas por que que aqui não entrou? Esse aqui faz parte do 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 acervo Do Porto Maravilha Porque Empresas Navais Estão ali construindo ali ó Várias empresas Estão construindo navio Eu sou leiga nisso Eu não tenho entendimento nisso O único entendimento que eu tenho É só pra fazer essa pergunta Por que nós ficamos fora? Maria, obrigado De nada Muito bom passar com a senhora Um abraço aqui Eu vou encontrar gente como vocês Desculpa, tá? Obrigado Obrigado